Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Nossa saudação sempre especial a quem nos acompanha ao vivo pela TVA, seja pelo sinal aberto na Grande Florianópolis ou em Blumenau, ou ainda pelo nosso canal no YouTube. E lembrando que o programa Conecta também é transmitido pela Rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinvini. A gente começa o programa Conecta de hoje falando da vinda do governador do Estado, do Jorginho Melo, até a Assembleia Legislativa, na tarde de ontem, para fazer a leitura da mensagem anual aos deputados estaduais. É um momento em que o governador faz uma avaliação da situação do Estado e também fala das metas aí para o futuro. O governador falou sobre vários assuntos na leitura dessa mensagem, inclusive das promessas de campanha, que já foram faladas bastante nas áreas de saúde e educação. Marcelo. Saúde, educação, emprego, ajuste fiscal. O governador Jorginho Melo anunciou durante a leitura da mensagem que será feito um programa de ajuste fiscal que vai ter, entre outros objetivos, a revisão de benefícios fiscais. Nós vamos esmiuçar isso daqui a pouco. Mas, em linhas gerais, o que a gente pode dizer é que o discurso do governador Jorginho Melo durou aproximadamente 14 minutos. Foi algo repercutido pela imprensa catarinense toda. Nós tivemos a presença de um número grande de veículos de imprensa ontem acompanhando essa mensagem. De um lado, o governador Jorginho falando a respeito da necessidade de uma convivência harmoniosa com os poderes, principalmente a Assembleia, de onde ele veio. Foram quatro mandatos aqui. E, do outro lado, também o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, falando que o governador encontrará na Assembleia Legislativa toda a receptividade aos seus projetos. É claro, a Assembleia fará o seu papel de analisar para ver o que vai ser aprovado, o que vai ser mudado. Mas a Assembleia está pronta, segundo Mauro de Nadal, para receber os projetos, os primeiros projetos que são de interesse executivo. Afinal, Jorginho Melo foi eleito com uma proposta. Ele agora quer trazer essa proposta para que a Assembleia a referencie e ele possa, enfim, iniciar de fato. Como já iniciou, mas com mais força, o governo. São quatro anos aí pela frente. Marcelo, ele falou sobre vários assuntos. Você estava falando dos projetos que vão chegar aqui no Parlamento. E um deles deve ser uma reforma administrativa do governo do Estado. Mudança em algumas secretarias, criação de novas secretarias, encerramento de outras. Numa entrevista que ele concedeu, assim que ele chegou aqui no Palácio Berga Verde, ele adiantou que esse projeto deve aportar aqui na casa nas próximas semanas. Talvez até já na próxima semana. É um projeto que deve tramitar em regime de urgência, já que o Executivo tem pressa em colocar em prática a sua nova estrutura administrativa. Qual seria ela? Criação de algumas secretarias, como por exemplo, uma secretaria destinada à parte de portos. A Secretaria de Segurança Pública voltaria à atividade. Hoje que nós temos, na realidade, um colegiado de segurança pública que reúne os quatro órgãos da segurança pública estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, aliás, Polícia Penal não. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também a Polícia Científica, que era o antigo IGP. E além, é claro, evidentemente, de outros pontos menores, como a recriação da Secretaria de Planejamento, que foi extinta no último governo, o governo Carlos Moisés. Marcelo, ele também falou sobre a questão da saúde aqui em Santa Catarina, com foco nas cirurgias eletivas. Ele já anunciou, inclusive, durante a campanha e reforçou aqui essa necessidade de zerar a fila de espera nas por cirurgias aqui no Estado. É, ele elencou isso no primeiro ponto do seu discurso, foi justamente o mutirão para cirurgias eletivas e também consultas eletivas. Para isso, Jorginho Mello vai buscar uma parceria com hospitais filantrópicos, hospitais públicos, municípios, para tentar desafogar essa fila que, segundo ele, hoje tem 227 mil catarinenses, esperando por procedimentos que chegam aí a anos de aguardo. No discurso, Jorginho Mello agradeceu a bancada parlamentar catarinense, os deputados federais e senadores, que destinaram emendas para essa fila de cirurgias e também a poderes e órgãos constituídos, entre eles a Assembleia Legislativa, que destinou 12 bilhões de reais de seu orçamento para auxiliar o Estado a enfrentar, a combater e tentar diminuir essa fila de espera. Outro ponto importante que deve contar, vai precisar contar com o apoio da Assembleia Legislativa, na área da educação, onde o governo do Estado prevê o ensino superior gratuito para todos. Vai ter que ter uma grande mudança para conseguir implementar isso ainda nesse ano, né, Marcelo? Isso é promessa de campanha de Jorginho Mello. Ele propôs que fossem adquiridas bolsas de estudo nas faculdades, nas universidades do sistema CAF, nas faculdades particulares. O Estado compraria, vamos dizer assim, essas bolsas e repassaria a alunos que, eventualmente, não teriam condições de pagar por esses cursos, ao invés do aluno pagar por um curso mais barato, ele faria aquele curso que ele queria, com uma bolsa de estudo do Estado. E isso ainda está sendo estudado, como vai ser feito, porém, quando se formasse, o aluno devolveria esse dinheiro na forma de uma prestação de serviço para o Estado. Essa é uma questão que o governador deixou bem claro já desde a campanha, e é uma coisa que ele não abre mão, é algo que faz parte desse início de governo dele, no sentido de colocar isso em prática. Porém, tem que passar pela Assembleia, a Assembleia vai ter que aprovar. Ele falou, então, bastante sobre o futuro aí na área de saúde, na área da educação, com reforma administrativa também, mas também falou um pouco sobre a situação do Estado aqui de Santa Catarina e levantou alguma preocupação em relação às finanças, querendo, inclusive, lançar aí um ajuste fiscal aqui para o Estado. Ele está preocupado com a quantidade de dinheiro que o governo do Estado vai ter que pagar e a quantidade a menos que vai receber a partir desse ano, já passada a pandemia, Marcelo. A argumentação do governo é que foi feita uma análise das contas do Estado agora no mês de janeiro e elas constataram que o Estado não tem uma situação fiscal tão confortável como se imaginava. Por quê? Houve uma queda da arrecadação do ICMS em função da redução da alíquota do ICMS, da gasolina, da eletricidade e também dos combustíveis, em geral, das telecomunicações, como já havia acontecido no ano passado, uma medida que foi aprovada pelo Congresso, que forçou, inclusive, a redução do preço da gasolina. Além disso, durante a pandemia, Santa Catarina deixou de pagar a sua dívida com a União e recebeu alguns repasses da União. Isso não vai ter mais esse ano e isso aí preocupa o governo. Então, um dos anúncios feitos pelo governador, inclusive com uma sigla, PAFISC, que é Programa de Ajuste Fiscal do Estado de Santa Catarina, que pretende atuar em várias áreas, revisão de contratos, verificação de situação de obras que estão paradas, acompanhamento permanente das despesas, da receita e um ponto interessante, Deluana, revisão de benefícios fiscais. A Assembleia fez muito isso em 2019, a pandemia atrapalhou um pouco, as pessoas deixaram de pensar nisso, mas provavelmente agora, no decorrer desse ano, a Assembleia vai ser convidada novamente, pelo Poder Executivo, a trabalhar na revisão também desses benefícios. Por quê? Decisões judiciais da década passada indicam que com a validação de benefício fiscal só pode ser feito por meio de aprovação da Assembleia Legislativa. Antigamente era por meio de decreto, uma vontade ali do chefe do Executivo, com a volta da Secretaria da Fazenda, dava o benefício. Agora isso tem que passar pela Assembleia. Então é algo que deve também tomar conta aqui das discussões em plenário no decorrer desse ano. Então é algo que reforça ainda mais essa necessidade de parceria do Executivo com o Legislativo aqui de Santa Catarina, ponto também que foi bastante reforçado na leitura dessa mensagem anual do governador realizada na tarde de ontem. É, Jorginho Melo destacou, foi deputado quatro vezes, conhece bem a Assembleia e sabe que precisa da Assembleia para poder colocar em prática as suas mudanças, os seus projetos, o seu plano de ação para esses quatro anos. A mensagem de Jorginho Melo foi num tom preocupante, porém ele deixou claro que está otimista com os quatro anos, afinal acredita que montou uma equipe preparada para lidar com esses desafios e espera contar, por meio de uma convivência harmônica com os demais poderes, com o apoio desses poderes e desses órgãos, para poder executar as ações desse plano que, segundo ele, visam principalmente dar um dinamismo maior para o Estado, que vai resultar em geração de emprego, aumento das receitas, enfim, desburocratização, diminuir um pouco o peso do Estado para o cidadão e para a pessoa jurídica. São essas as propostas que Jorginho Melo lançou ontem no seu discurso. O discurso em si durou 14 minutos, mas a mensagem é mais longa. Os deputados receberam a íntegra da mensagem. Essa mensagem, quem quiser consultar, está disponível no site da Agência L, está ali para a pessoa poder consultar, ver a íntegra da mensagem do governador. A Agência L é www.alesc.sc.gov.br. A gente acompanhou na tarde de ontem toda essa leitura da mensagem, a chegada do governador aqui também. A gente viu que vários deputados acompanharam essa chegada do governador aqui na Assembleia Legislativa, representantes de Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça também acompanharam essa cerimônia e logo na chegada a nossa equipe de comunicação entrevistou tanto o governador Jorginho Melo quanto o presidente aqui da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB. Eles conversaram com a imprensa e você acompanha agora um trechinho das falas deles. Não é só um protocolo, é um motivo de parceria e de consideração. Eu sou filho dessa casa, eu sou um produto dessa casa, fui quatro mandatos deputado estadual. Então eu tenho o maior respeito pela Assembleia e consideração. E sabendo que eu quero construir junto com a Assembleia e com os poderes. Então eu estou entregando a mensagem que reafirma os meus compromissos de governo na minha campanha. O cenário levantado por minha equipe em diversas, em todas as pastas, é preocupante. Não haverá repasse bilionário de recursos extras, como veio do governo federal durante a pandemia. Seis bilhões de recursos livres. Voltamos a pagar a dívida do Estado com a União, cujas parcelas haviam sido suspensas na crise sanitária. Enquanto isso, nós nos deparamos com o aumento de despesas do Estado, que sem considerarem os tais recursos, os recursos extras, que não seriam mais, que o Estado não seria mais contemplado. Vamos buscar novas receitas e atrair investimentos. O programa é desafiador. Mas como fomos eleitos pelos catarinenses para resolvê-los? E assim faremos, sempre de maneira respeitosa e republicana. Digo com toda segurança, Vossa Excelência, que esta casa, dentro desta harmonia já construída na eleição da mesa diretora, dentro daquilo que sempre foi pautado por todos nós pares, que é a boa convivência com todos os poderes e órgãos do governo do Estado de Santa Catarina, fará de tudo para que Santa Catarina possa ser orgulhosa deste Parlamento e também para ser parceira de projetos que serão importantes para desenvolver cada vez mais nosso Estado e gerar oportunidades para este povo, acima de tudo, qualidade de vida. Lembrando que esta reportagem completa, produzida pela nossa equipe de comunicação e também a íntegra desta mensagem anual do governo, do governador, aqui aos deputados estaduais aqui de Santa Catarina, estão disponíveis no nosso YouTube, arroba Assembleia SC. E agora a gente conversa com o nosso representante das redes sociais, Thiago Daluz, que já está aqui com a gente. Thiago, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo nas redes aqui do Parlamento. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o destaque das redes é sobre o novo presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, do MDB. Foi eleito por maioria presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E nossos veículos de comunicação repercutiram toda essa eleição. E você pode acompanhar lá no nosso Instagram, além de toda a repercussão dessa eleição, também um breve histórico do deputado Mauro de Nadal. Para isso é só acessar o arroba Assembleia SC e conferir tudo, também deixar o seu comentário, a sua consideração sobre essa eleição do deputado Mauro de Nadal. Thiago, muito obrigada. Falando então sobre como é que está o andamento aqui das redes sociais da Assembleia Legislativa e sobre a situação do deputado Mauro de Nadal, com informações sobre o currículo dele, falando como é que, quem é o deputado e qual é a meta dele aqui na presidência da Assembleia Legislativa. A gente tem 40 deputados aqui na casa e ontem a gente já estava falando, né, Marcelo, que a gente teve uma troca de deputado. O deputado Stenner Sorato Jr. pediu licença para participar do governo estadual, vai ser chefe da Casa Civil. E a gente tem um deputado que era suplente, que agora é deputado estadual aqui na casa, Maurício Peixer, também do PL. Ele é de Joinville, administrador, tem seis mandatos na Câmara Municipal de Joinville. Primeiro suplente do PL na eleição de 2022, como Stenner Sorato pediu licença para reassumir, digamos assim, a Casa Civil do Estado de Santa Catarina, Maurício Peixer pede licença lá da Câmara de Joinville e vai exercer o mandato aqui enquanto Stenner Sorato estiver ali na Secretaria da Casa Civil. Ou seja, não tem prazo. Geralmente, às vezes, acontece do deputado tirar licença por 60 dias. Não é esse o caso. Maurício Peixer deve ficar aqui um bom tempo no exercício do mandato do deputado. A gente conversou com o deputado que agora está aqui na Assembleia Legislativa, Maurício Peixer, e você acompanha agora as palavras dele. Estou muito feliz mesmo. Eu lutei muito por isso para chegar até aqui, porque eu tenho o ideal. E o ideal é a pessoa, é o ser humano. Eu vim para servir e não para ser servido. O servir tem que ser do político. Ele tem que estender a mão para aquela pessoa que precisa. Eu fiz isso por sete mandatos de vereador em Joinville. Agora, quero fazer por toda Santa Catarina. Tem uma pauta aqui que eu vou defender, assim, de muito coração. Primeiro, em defesa da vida. A vida é a principal coisa que Deus nos deu. Nós devemos a Ele, a tudo que nós temos. O segundo, o direito à propriedade, mas principalmente os direitos adquiridos e não oferecidos pelo poder público. Isso nós queremos ter. Então, também vou trazer aí reivindicações das cidades, da região norte, aqueles que me procurarem, e ser parceiro. Esse, então, o deputado Maurício Peixer, do PL, que daqui a pouco, às 14 horas, deve participar da sessão ordinária que começa aqui no plenário da Assembleia Legislativa, sempre com transmissão ao vivo pela TVA e também no nosso YouTube Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia Legislativa nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos. E a Assembleia Legislativa nas redes sociais,